Mas eu quero falar um pouquinho da menina Coquinha, é uma guriazinha que nem você. A menina Coquinha é uma guriazinha de 3 pra 4 anos. E um dia a Coquinha tava brincando, brincando no banheiro e a mãe dela veio tomar banho. A velha tava tomando, tomando banho e deixou cair o chabonete e se arcou pra juntar o chabonete. Quando a velha se arcou, a guriazinha só deu uma coringada na trajeira da velha e se apavorou. E perguntou, mãe, o que é isso aí, mãe? E a velha diz, ai minha filha, isso foi Deus que deu. E a guriazinha diz, credo, mãe, mas ele deu pra matar!